Eu acho que eu vi muitos comentários aí no canal aí perguntando por que eu não viro Uber, por que eu não faço Uber, gravo uns vídeos. Rapaziada, eu vou explicar um pouquinho pra vocês aí por que eu não me joguei pra esse mundo do Uber ainda. Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando o vídeo, é um pesado, a gente tá dentro do poleira. Como vocês podem ver, ó, painelzão, celularzinho posicionado, eu acho que vocês já sabem o assunto de hoje. Mano, é isso mesmo, hoje eu vou falar pra vocês o porquê se eu vou virar Uber, o porquê eu não virei Uber até agora. Então eu vou estar explicando tudo pra vocês, mas já fica no vídeo, já vamos deixando muito like, vamos bater uma meta de 350 likes no vídeo pra fortalecer. Esse aqui é um Polo 2008, pra quem não sabe, polinho top, conquistei há um ano e pouco atrás aí, não deu problema nenhum até hoje, nada. Rapaziada, é um carro excelente pra você usar do dia a dia, pra você modificar, que o carro é lindo, o designer é muito top. Vou fazer um carro vlog pesado, já peço pra vocês, vamos compartilhando pra geral, tamo junto é nóis, vamos pro vídeo, man. É, rapaziada, tamo começando o vídeo, é um pesado, já tamo aqui posicionado, o celularzinho ali tá no lugar que o Uber anda. Tamo com o suportinho do Uber, pra falar a verdade pra vocês, mas hoje a gente vai explicar aí pra vocês o porquê eu não virei Uber, se eu vou virar Uber, qual que vai ser futuramente aqui que eu penso. Se eu vou fazer uns vídeos fazendo isso aí. Então vamos saindo aqui, men. Já vamos deixando muito like, rapaziada, que isso aí fortalece demais a nossa caminhada. O suportinho do Uber tá ali, ó, estralando, moleque. Isso é louco. E é isso aí, men. Mano, eu acho que eu vi muitos comentários aí no canal aí perguntando por que eu não viro Uber, por que eu não faço Uber, gravo uns vídeos. Rapaziada, eu vou explicar um pouquinho pra vocês aí por que eu não me joguei pra esse mundo do Uber ainda, rapaziada. Então, primeiramente é meu trampo, né? Pra quem não sabe, é o trampo em mercado, é correria sempre, feriado a feriado, domingo a domingo aí, tem uma folga na semana. E é muito corrido, minha vida. Eu já tenho... Sobra um tempinho, um tempinho que sobra pra mim. Eu consigo editar meus vídeos, postar vídeo. Então, eu acho que não daria pra mim me jogar pro Uber agora, no momento. Porque tá muito corrido pra mim. Pensa, eu entro duas horas lá, saio às onze, meia-noite, dependendo do dia, se for dia de pagamento. Aí, imagina você fazer Uber ainda de manhã, você não descansa, cara, porque você sai do trampo tarde pra caramba, chega muito tarde em casa, almoça, janta, vai dormir, se tiver um tempinho editar vídeo. Imagina se eu trampasse de Uber de manhã, cara, não ia aguentar não, de verdade, rapaziada. É muito corrido demais. E só quem trampo em mercado sabe como que é a correria, não para, essa correria não para. É sempre pra lá, pra cá, trabalhando, puxando pallet. E pra quem não sabe, eu não trabalho em mercado normal, né, varejo. Eu trabalho em mercado atacado. O atacado é bem mais complicado, porque você tem que puxar pallet. Às vezes, tá precisando lá descarregar um caminhão lá, você tem que ir lá, descarregar a carreta, puxar pallet, bater caixa pra cima o dia inteiro. Então, exige bastante esforço físico. E sem falar também que tem cliente toda hora chamando, toda hora perguntando as coisas. E você tem que dar atenção, aí você pega uns clientes chatos também, que acabam com o seu dia inteiro. Então, é meio complicado essas coisas. Então, por isso que eu não me joguei também. E uma que quando eu tô de folga, velho, eu pego pra descansar, pra dar uma volta, pra gravar vídeo, pra editar. Então, fica muito corrido, velho. É muito corrido demais. Tipo assim, pra falar a verdade, eu tenho dois trampos, né. Como é o YouTube, que eu trampo aí, posto vídeo direto, eu coloco como um trampo grande pra mim. Porque eu tenho muitos projetos ainda pro canal. Nossa, rapaziada, estourou o aromatizante aqui, velho. Estourou o negocinho do aromatizante, velho. Isso é louco. Vamos parar ali e arrumar, mano. Porque isso é louco. Leveu um susto, velho. Parar aqui e arrumar, parar no contramão, mas não dá nada não. Isso aqui é vila. Olha aqui, mano. Caiu um aromatizante. Isso é louco. Vamos prender aqui direito. O bagulho não caiu mais não, mano. Esse bagulho não entra aqui, rapaziada. Aí entrou. Abarrar aqui. Isso aqui vai ter que tirar, hein, mano. Aousa, abarrar aqui. Que deu. Que deu. Ai, rapaziada. Consegui aqui amarrar. Consegui nada, velho. Vou pôr a rodinha aqui da Vulcano. Tudo bem? Pode esquecer, né, bem? Beleza, colocamos, rapaziada. Ah, dá pra virar aqui, mano. Mano, o negócio caiu. Levei um susto, rapaziada do céu. Eu vou ter que comprar outro aromatizante desse aqui também, porque esse aqui já perdeu o cheiro também. E como eu tava falando pra vocês, eu tenho dois trampos. Eu trabalho no YouTube. É, tem correria direta aí, editando vídeo. Me preparando, gravando vídeo. Então, pra quem não sabe, isso aí é bastante desgastante. Desgasta bastante. Às vezes o tempo que você tem aí pra poder sair, pra poder curtir com a família, pra poder sair, pra aproveitar. Não, eu tô lá editando vídeo, tô lá gravando vídeo. Então, minha vida é assim. É sempre correria nos vídeos, porque é um negócio que eu curto, é um negócio que eu vejo futuro. E eu tô ralando pra ter. Então, isso aí me atrapalha também. Aí eu vi os comentários falando, ô, mano, por que você não faz Uber? Uber eu acho que você ia fazer uns vídeos e ia ganhar dinheiro também. Só que eu não faço por causa dessa correria que eu tenho no dia a dia, rapaziada. Meu dia a dia não é tranquilo. Se fosse tranquilo, eu ia me jogar assim. Mas é meio correria pra caramba. Então, já tem essa... Essa correria... Essa correria monstra. Mas de buenas, de buenas, mano. Mas eu acho que geraria um conteúdo, hein, fazendo um Uber aí. Só pra gravar um vídeo. Ficaria da hora. Mas o Zika também é você gravar a cara da pessoa e a pessoa não querer que você poste o vídeo lá, dá direitos autorais de imagem. Isso aí é meio complicado também. Então a gente tem que tá ligado tudo isso aí. Mas... Mas de boa, rapaziada. De boa. E uma que também, o Uber, ele desgasta muito o carro de verdade. O carro, ele fica totalmente destruído. Porque você fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Gasta pneu, gasta óleo. E gasta muita... Fora que o pessoal entra também sem dó do carro. Bate a porta. Mete o pé na lateral. Não tá nem vendo. Então, bagaça muito o carro. Então, eu não pretendo fazer Uber, não, rapaziada. De verdade. E eu conheço os parceiros meus que pegou carro novo. Carro zero. E o carro tá totalmente destruído pelo fato de ser Uber. E os caras recomendam pra mim não ser com o meu carro. Porque regaça mesmo. Imagina, você vai lá no mercado buscar. Buscar uma pessoa. Aí tem uns cinco lá. Você tem que trazer as cinco. Aí fora as compras que você tem que colocar dentro do carro. Encher o carro de compra. Você é louco. Aí não dá não, né, men? Imagina. Aí o carro vai batendo tudo. Amortecedor. Vai óleo. Vai combustível. Vai tudo. Aí é complicado, né, men? Mas... Olha a oficininha que eu vinha comprar as peças pro Voyage ali, hein? Nossa, quantas vezes eu já não fui tirado ali, men? Você é doido. Eu vinha, mano. Antes, eu vinha lá da minha casa. Mó longe onde eu tô aqui, velho. Mó longe. Mó rolê. Eu vinha lá da minha casa a pé. Pra comprar alguma pecinha pro Voyage ali. Na folga, tá ligado? Gastava uns 40 minutos de a pé andando pra caramba aí. Aí chegava ali naquela lojinha ali. Nossa, vinha com o maior intuito... Vinha com o maior intuito de ter o negocinho ali. LED. Os bagulhinhos que eu queria mexer no Voyage. Chegava ali e o cara falava que não tem. Que eu não ia encontrar. Que não sei o quê. E eu vi um monte de LED lá, velho. Pendurado no bagulho. E o cara falava que não dava. Que não sei o quê. E era os mesmos LEDs que eu tô usando no Voyage. É o mesmo. Não muda nada. E o cara não queria vender pra mim. Rapaziada, muitos chegam no canal aí e veem o que eu passo aí com... O que eu passava com o Voyage, passava com os negócios e falam... Ah, mano, para com isso aí. Não tem isso aí não. Mano, tem. De verdade, rapaziada, tem. O pessoal tira demais. Ô, Fabião, de boa? Tranquilo? O pessoal tira demais, mas... É normal. É normal, rapaziada. Ó a vistinha aqui, é a maior chave, hein? Cê é louco. Ó a brisa. Os prédinhos novos aqui construindo. Aqui tem uma vista pesada, hein? Ó a vista pesada, tipo... As mina boyzinha dentro do carro, né? Cê é louco. Eu sou feliz... Nossa, mano. Eu sou feliz com o que eu tenho, com o que eu sou. E eu acho que isso aí é uma qualidade que eu tenho. Às vezes eu fico meio revoltado. Caso, às vezes cê é louco, mano. Às vezes não é. Porque, mano, meu dia é o dia inteiro, velho. Estresse, o dia inteiro pauleira. O dia inteiro cobrança de chefe, cobrança não sei do quê. Então a gente fica com a cabeça meio assim, rapaziada. A gente chega em casa, às vezes, assim... Não quer conversar muito, não quer editar vídeo. Não quer nem responder comentário pelo fato da correria, mano. Deixar eu ser estressado pra caramba. E você não saber lidar com os comentários. Não pensar bem antes de comentar um... Responder um comentário lá de um inscrito. Então eu deixo bastante de boas. Eu, quando eu tô assim, eu já nem respondo. Pode ver aí que às vezes vocês comentam aí nos vídeos aí. Eu demoro um pouquinho pra responder. Às vezes pelo fato da correria também. Que não dá muito tempo de estar respondendo todo mundo aí. Mas assim quando eu chego, eu não deixo nenhum comentário passar. Respondo todo mundo. Pode ter 200 comentários lá e eu vou responder todo mundo. Porque eu respondo. Porque, mano, tem que ter humildade, velho. Tem que responder mesmo. Não tem essa. E é isso aí, velho. Isso aí não pode parar nunca. A mulherzinha ali achou ruim a linda. Não tem de porra nenhuma que ela fez. Eu deixei a mulher passar, a mulher virar. Ela foi e balançou a cabeça assim. Tipo, não, não. Só gente assim, rapaziada. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Só gente ignorante, mano. Um monte de gente ignorante. Eu trabalho em mercado, eu sei como que é. Muita gente ignorante. Muita gente que dá vontade de dar um tabef na orelha, velho. Verdade. Você trata a pessoa com uma humildade lá. A pessoa vai e maltrata você pra caramba. Isso aí é louco. Isso aí eu fico puto, rapaziada. Fico puto com essas ideias aí. De nego ficar tirando os outros. Achar que é o melhor. Que tá lá no mercado lá. Achando que é o pau, ricão, milionário. Mesmo se ele fosse, filho. Ficar tratando os outros mal aí. A gente que trabalha em mercado lá. Às vezes você tá tudo sujo, trabalhando lá. As pessoas tiram você pra caramba. As pessoas acham que você tá passando fome ali. E sei lá, velho. Acho que você não tem dinheiro nenhum. Que não tem nada na vida. Tá trabalhando ali porque tem que trabalhar ali. E as pessoas começam a tirar, velho. Não dá mais os empresários que chegam lá no mercado lá. Desvalorizando os outros. E cliente chato. Você vai tratar a pessoa com maior educação. A pessoa trata você com maior mal. Pô, eu tenho maior raiva de pessoas assim, velho. De verdade. De verdade mesmo. Só quem trabalha ali no lugar público aí sabe o que eu tô falando. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais um carro-cloque pesadão aí. Já já a gente tá indo trampar. Mas a gente tirou um tempinho aí pra gravar um vídeo pra vocês, velho. Pesado. Espero que vocês curtam pra caramba aí. Mas é só o progresso, velho. Estralha no like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilhe. Pra geral, velho. Compartilha. Ajuda aí a gente a continuar nossos vídeos. E é isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado de coração mesmo, mano. Tamo junto. É nóis. E fui, men. Tchau, tchau.